A Comic Con Experience já acabou, mas ainda dá tempo de você dar uma espiadinha no que teve de melhor. O lugar estava cheio, mas com um pouco de fila e paciência você conseguia ver os stands um por um. A Marvel, por exemplo, levou o uniforme de seus super-heróis em um stand que contava até com o trono do Pantera Negra para tirar foto. A Sony Pictures levou uma mãozona de Sobrenatural 4, uma aula de Zumba para promover o novo filme de Hotel Transilvânia e uma selva inteira com direito a jipe e rinoceronte para divulgar jumanji. Além disso, tinham artistas fazendo em tempo real um mural de Venom. Não muito longe dali, a Fox levou acessórios de novos mutantes e Deadpool. Tinha desde um cachorro até a claquete do filme brincando com a banda WAN, além de um estúdio de tatuagens gratuito. A Netflix não tinha intenção nenhuma de fazer feio e montou um beco para promover Bright, seu novo filme que estreia essa semana. Além dos figurinos e gincanas de suas séries, eles também montaram um laboratório inteiro sobre Altered Carbon, nova série do serviço de streaming. A Liga da Justiça e Batman vs Superman foram um sucesso no Brasil. E a prova disso é que era praticamente impossível entrar no stand para ver os uniformes dos heróis. Mas a Warner também trouxe o carro de Sobrenatural, um cenário de jogador número 1, uma escalada a la Tomb Raider e diversos acessórios do filme brasileiro Motorrad. A Universal deixou o carro do primeiro Jurassic Park e um T-Rex gigantesco para você tirar foto. Já a Disney não fez feio e colocou o Stormtrooper e o BB-8 para serem fotografados dia e noite. E se você gosta de animes ou de Harry Potter, saiba que tinha a moto do Akira e a loja oficial do Bruxo. Uma pena é que a fila para entrar na loja era de até 4 horas de duração. E aí, quer saber mais novidades sobre a Comic Con 2017? Então não se esqueça de acessar o site loucosporfilme.net e descobrir todas elas.